Está chegando a terça mais aguardada, a Terça Maluca. Então corra e baixe o nosso aplicativo para garantir preço diferenciado e acumular cashback. Um dos eventos mais desejados pelos clientes, com as melhores ofertas e o melhor preço da cidade. Então anota aí, é dia 24 do 9, a Terça Maluca. Conquista conquistando você há 32 anos. Conquista conquistando você. 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 Legenda por Sônia Ruberti